O Pula É, vença o chaleiro, bebe! O Pula É, vença o chaleiro, bebe! O Pula É! Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. O Vasco terminou a rodada do Campeonato Brasileiro na terceira colocação e sofreu a sua primeira derrota no jogo do último sábado para o Fluminense por 2x1. Um jogo em que muitos jogadores estiveram abaixo da produção esperada. Mas para o capitão Leandro Castan, lições podem ser tiradas. Não só nas vitórias deve-se achar que é o melhor. Nas derrotas deve-se reconhecer que precisa melhorar. Acho que, como até falei anteriormente, quando se vence temos que ter os pés no chão para não achar que está tudo certo. E quando se perde também não é se abater achando que está tudo errado. É tirar a lição dessa derrota, levantar a cabeça, que o campeonato está apenas começando, tem muita coisa pela frente. Mudanças? Sim! Devem haver mudanças para o jogo de quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Santos na Vila Belmiro. O Vasco deve mudar principalmente por questão lógica. Andrei, que cumpriu suspensão, volta à equipe. Bruno Gomes e Vinícius permanecem de fora, cumprindo quarentena. Bruno Gomes estará liberado para o jogo de domingo, contra o Atlético do Paraná. Depois, contra o Atlético Goianiense, volta o Vinícius. Mas para definir a equipe, deve-se esperar, porque o teste da Covid tem dado desfalques ao técnico Ramon Menezes. Mas algumas opções são levantadas. E um jogador que está ganhando e ganhou sábado muita moral com o treinador é o volante Juninho, que não se surpreendam, seja titular na partida de quarta-feira na Vila Belmiro. O técnico Ramon Menezes falou depois do jogo sobre o bom desempenho desse jogador. Ele é um grande jogador e mostrou tudo isso, mostrou o que se espera dele nesse jogo. Tive a oportunidade de entrar, de jogar. Vai nos ajudar muito. É um jovem jogador, muita força. Pode jogar em várias posições. Pode jogar como extrema do lado direito, pode jogar por dentro. Terminou o jogo só ele ali, como um homem de marcação mesmo. Porque nós terminamos ali o jogo com o Benítez e com o Bruno César, com o Peck e o Tales abertos. E terminou o Ribamar. Então, é um jogador que vai crescer muito, que vai nos ajudar muito. Quem vai jogar, ninguém sabe. Volto a dizer, depende do exame da Covid. Mas Juninho tem boas chances de fazer a dupla com o Andrei. Andrei e Juninho serem os volantes. E aí, algumas perspectivas. Bruno César também foi muito elogiado. Mais uma vez, entrou bem no segundo tempo na ótica da comissão técnica. Foi assim no jogo com o Grêmio, foi assim no jogo com o Goiás. E ontem participou diretamente, na verdade no sábado, no gol que o Vasco fez contra o Fluminense. O técnico Ramon Menezes pode escalar. Numa primeira formação, dois volantes Andrei e Juninho, com dois meias, Martim Benítez e Bruno César. E na frente, Germán Cano e um substituto para Tales, que também será um desfalque. É mais um jogador que fica do lado de fora. Lucas Santos, Ribamar ou Parede. Numa segunda opção, dois volantes, Andrei e Juninho, com dois meias, que poderiam jogar um pouquinho mais atrás. Bruno César e Carlinhos. Ou até mesmo a entrada de Felipe Bastos, a manutenção de Felipe Bastos, o contestado Felipe Bastos, com Juninho um pouquinho mais à frente. Um meia atacante, no caso Martim Benítez, e Germán Cano. Benítez chegando um pouco mais à frente de Cano. E uma outra formação teria aí sim, definitivamente, a presença de Felipe Bastos, mas sem Bruno César. Com Andrei, Juninho, Bastos e Benítez. Quase o meio campo que vem jogando, com Juninho sendo uma opção pelo lado direito, Germán Cano e um outro atacante, que pode ser Lucas Santos, que vinha entrando no lugar de Tales Magno durante os jogos treinos, com Ribamar ou Parede, seriam as opções. De um time que vai ser definido somente depois do exame da Covid. Para enfrentar um Santos, que perdeu ontem para o Flamengo por 1x0, num jogo muito controverso, com dois gols anulados do Santos, mas o Santos vem de uma derrota. E é sempre um adversário muito perigoso. Contando aí com dois atacantes muito bons, Marinho pelo lado direito e Soteudo pelo lado esquerdo. Além de um bom centroavante, jogador jovem, Raniel. Mas tem uma defesa um pouco mais pesada, com dois laterais, Felipe Jonathan e o lateral direito, Pará. O lateral esquerdo, inclusive, perdeu a bola no gol do Flamengo na derrota de ontem. São jogadores que o Vasco pode explorar jogando ali em cima. A comissão técnica do Vasco com certeza viu o jogo, com certeza vai fazer um estudo muito minucioso para não ser surpreendido o Vasco da Gama no jogo de quarta-feira na Vila Belmiro. Uma das boas esperanças do Vasco para o jogo da próxima quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro é a volta do Equilíbrio. Equilíbrio que tem nome. Chama-se Andrei. Jogador que chegou ao Vasco com seis anos de idade. Está na sua quinta temporada vestindo a camisa profissional. E vem fazendo em 2020, para muitos, a sua melhor temporada, o seu melhor ano. Muito por conta do posicionamento, jogando como primeiro volante. Andrei é o líder de assistências. Fez 18 jogos nesse ano e fez um gol. E é o artilheiro volante do século XXI do Vasco. Igual a Rômulo, jogador que jogou em 2011 e 2012 com muito destaque no Vasco da Gama. Andrei tem 106 jogos com a camisa cruzmaltina. Oito gols. É um jogador que pode dar fôlego novo. Pode dar também uma melhor saída de bola. Para muitos, no jogo de sábado, faltou isso, inclusive para o técnico Ramon Menezes. Também para os analistas, talvez tenha sido questão de cansaço de uma semana tão complicada. O capitão Leandro Castan fala sobre isso. Se pesou o cansaço do time, que teve que viajar para a Goiânia, jogar uma partida importante pela Copa do Brasil. Enquanto o Fluminense jogou na terça-feira, um dia a menos, e ficou por aqui para enfrentar o Vasco no sábado. Acho que não, cara. Todo mundo que entrou estava 100%. A gente não vai usar isso como desculpa. Acho que a gente precisa entender mais rápido o jogo. Depois, acredito que nós conseguimos empurrar o Fluminense para trás. Eles também vieram para trás para buscar o contra-ataque. Infelizmente, hoje não conseguimos fazer o gol antes. E, como eu falei, agora é aprender com essa derrota, levantar a cabeça, que está apenas começando. Mas ninguém melhor do que o preparador físico do Vasco, o Léo Cupertino. Para ele trazer a sua visão. Léo Cupertino fala primeiro sobre isso. Se sábado pesou a semana mais difícil que o Vasco teve, comparado ao Fluminense, que teve que jogar na terça e descansou muito mais. Sobre o acúmulo de jogos, o desgaste emocional, isso tudo existe, cara. Mas, assim, eu não vi ontem uma influência direta no resultado. Eu vi a nossa equipe buscando, a todo momento, alcançar a vitória. Tivemos força para continuar lutando até o último instante ali. Conseguimos fazer um gol. E, óbvio que as viagens, né? O Fluminense foi nosso quinto adversário que nós enfrentamos, né? Com um dia a menos de descanso que eles. Mas eu vi o Vasco buscando com muita força o resultado. Especificamente o jogo de ontem. Eu não vi influência em relação a isso, não. Tá certo? E os veteranos? Felipe Bastos, muito criticado. Será que não está muito cansado, sentindo essa batida forte? Leandro Castanão, vem jogando bem. Mas também vai precisar, em algum momento, de um descanso? Léo Cupertino fala sobre esse assunto. O Felipe é um atleta de 30 anos, né? Que vem nos ajudando muito. Um atleta que entendeu uma mudança de conceito nossa. E a forma como ele vem jogando, vem nos ajudando muito. É um processo de adaptação, né? Um atleta que está sempre, sempre se dedicando ao máximo e se entregando ao máximo em todos os trabalhos e nos jogos para poder nos ajudar. O Castanão também. Da mesma forma, a gente, como eu sempre falei para você desde o início, eu estou muito impressionado com a entrega, com a forma com que esses atletas encaram os treinamentos e principalmente os jogos. Havendo a possibilidade, o calendário nos permitindo, então, com todo o suporte do Departamento de Ciências do Esporte do Vasco, a gente, sim, pode estudar, sim, no momento em que eles devem ter algum descanso ou alguma pausa. Mas, no momento, a gente está muito contente e feliz com o rendimento deles. Léo Copertino diz que a comissão técnica se reúne sempre para falar sobre um assunto importante, giro do elenco, usar todos os jogadores. Aí, sim, o Vasco pode conseguir descansar alguns e dar ritmo para outros. É isso aí, pauta de reunião, reuniões diárias, né? E a gente faz tudo em conjunto com todos os departamentos. O Vasco proporciona uma condição muito boa para que a gente possa avaliar caso a caso e nós achando necessário, com certeza. O gol do Vasco, sábado, foi aos 40 do segundo tempo. Será que isso é uma prova de que realmente o time não está tão cansado assim? Prova que corre até o final e pode produzir mesmo que nos minutos derradeiros da partida? Léo Copertino fala sobre isso. A gente sabe que são várias circunstâncias. Assim como fizemos um gol aos 40, eles fizeram aos dois minutos. Sabemos que o futebol proporciona isso. Não vejo como critério de avaliação de desgaste ou não. Eu vejo uma equipe forte, uma equipe que buscou o resultado, não deixou em momento algum de se entregar e buscar as vitórias, que é o que o Vasco sempre vai fazer, pela grandeza do Vasco. E esse desgaste é natural, mas também sempre frisei para você que nós estaremos super preparados para qualquer forma que a competição viesse a ser disputada. E a gente está muito confiante com a entrega, com os resultados que estão acontecendo. Tá ligado? Carlinhos, Neto Borges e Guilherme Paredes. Jogadores que parecem estar ainda abaixo do condicionamento físico. Será que eles precisam de mais trabalho? Estão longe dessa melhor condição? Quem fala sobre isso é o preparador físico do Vasco. A gente tem todo o mapeamento do que eles estavam treinando. São atletas que não estavam jogando, né? E vêm trabalhando muito forte para entrar no ritmo dos nossos atletas. Mas uma coisa que fique bem clara, Flávio, o atleta precisa de ritmo de jogo. O timing do jogo é diferente do treinamento, né? E os nossos atletas que vêm jogando com frequência estão conseguindo isso. Então, assim, não só esses três atletas, mas os próprios atletas que não estão tendo a oportunidade de começar jogando uma partida, né? Esses atletas irão sentir, sim. Todos. Eu converso com eles que por mais que você treine, treine muito forte, que é o caso nosso, né? Esses atletas, como eu falei na pergunta atrás, se dedicam mais nos treinos. Treinos muito fortes. Mas por mais que eles não estejam jogando, eles vão sentir. Vão sentir a primeira partida, a segunda. E a gente acredita que isso aconteça naturalmente, essa evolução. Mas estamos felizes, nós temos dados físicos. Avaliações foram feitas neles, tanto de força como de resistência. Estão todos dentro do padrão que o Vasco pré-estabelece para que eles possam colocá-los para jogar. E para concluir, uma realidade. Mesmo que o Vasco contrate, jogadores que cheguem demorarão a entrar em forma. Porque todos estão com problema de pandemia. Todos ficaram quatro, cinco meses treinando em casa. Por isso, há de se ter paciência. O jogador que vier, por melhor que seja, vai demandar um tempo de adaptação. Quem fala sobre isso é Léo Copertino. Sim, eu acredito. Porque não só o Vasco, né? E também nós não podemos é ficar pensando nessa possibilidade. É uma possibilidade que ela é sempre pautada, um critério para poder a contratação de um atleta. Sabemos que é um ano completamente diferente, uma situação ímpar essa pandemia. E qualquer atleta, seja ele treinando e jogando em qualquer clube ou muito mais parado, vai sentir um período. Acabei de responder que mesmo os nossos atletas que não estão jogando partidas completas, vão sentir. O ritmo das partidas estão muito acelerados. E isso, todo mundo com muita força, com muita vontade para jogar. Viemos de uma inatividade muito longa, sim. Mas tivemos também um tempo de preparação para o início da competição que não foi muito satisfatório. Então, assim, esse processo de sentir, de você entrar no ritmo de quem vem jogando, é um processo natural. Isso não é só com o Vasco, não. Então, por isso, tem que ter muito critério. E por isso, o Vasco está bem pautado. Em todos os departamentos. Para essas possíveis contratações. E eu lido com os atletas. Tá legal? Vamos então esperar. Porque se Castan diz que o cansaço não é desculpa, o preparador físico diz a mesma coisa, que o time está no gás e volta o equilíbrio de Andrei, são esperanças que o Vasco possa fazer novamente um bom jogo quarta-feira na Vila Belmiro. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador. Shopping Bar Square, 3555, lojas 120 e 121. Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais. Relogioeiro no local. Troca de bateria e pulseira. Conserto de todas as marcas de relógio. Joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já com loja virtual para atender você também. O Vasco precisa encorpar o seu elenco. Quase que uma opinião unânime da crítica da torcida em geral de que o elenco é reduzido. E mostrou as suas fragilidades no sábado, quando perdeu três importantes jogadores. O técnico Ramon Menezes foi perguntado sobre isso depois do jogo de sábado na entrevista coletiva na Vasco TV. E respondeu se o time precisa de reforços. A gente tem que ter calma, né? Porque a gente vinha de uma sequência de vitórias. Agora com uma derrota. Foi nesses jogos aí que eu estive à frente. Foi o primeiro jogo que a equipe tomou um gol. Saiu atrás. Então a gente tem que ter muita calma nesse momento. E continuar o trabalho. Continuar o trabalho, recuperar esses atletas. Eu acho que o trabalho é esse. A gente tem um elenco aí, vários jogadores que podem fazer mais de uma função. E eu estou muito satisfeito. Muito satisfeito com o grupo. Eu estou muito satisfeito com... Embora a gente não conseguiu vencer, mas não faltou atitude, não faltou espírito. Garra, luta. E fomos até o final, né? Tentando fazer o gol. A direção está consciente. Sabe que precisa ter calma, como disse Ramon. Não é por conta de uma derrota que vai se sair ao mercado contratando a esmo. Já está se fazendo um mapeamento. Eu já informei isso aqui no canal. O Vasco quer sim um jogador de meio de campo. Eu até falei usando uma expressão a cereja do bolo. Um jogador que poderia ser diferente, como era Fred Guarim. O que não é fácil no mercado. Mas um volante de marcação ficou claro que o Vasco precisa ter mais no elenco. Um jogador de criação e um atacante de velocidade pelo lado, principalmente com a perna direita. São prioridades. O Vasco tem a janela a partir de outubro e agora pode contratar jogadores livres ou então jogadores aqui no mercado do Brasil. Sobre duas situações que nós trouxemos sábado também aqui antes do jogo. Anderson Martins, José Luiz Moreira e Mário André Mazzucco me disseram claramente. Não há nada. Não há interesse do futebol profissional em contar com o jogador. Se vier de cima, de repente o presidente quiser contratar é outra situação. Mas sempre se passa pelo futebol. E hoje o futebol não tem interesse em Anderson Martins. Sobre Martim Benítez, também trouxemos isso aqui. O Vasco vai esperar sim um momento para fazer uma proposta inicial. Pelo menos para garantir. Como se fosse comprar um apartamento e um carro que você dá um sinal por agora. De repente, o dinheiro de passagem da Copa do Brasil amanhã tem sorteio para se saber qual vai ser o adversário. E em cima desse adversário vencê-lo. O Vasco recebe 2 milhões e 600. Essa grana, dependendo, é claro, se não chegar toda quebrada por conta de empréstimos, a CBF tira o dinheiro porque o Vasco já pegou o dinheiro adiantado com a CBF. Mas o que chegar, de repente, dar na mão do independente como um sinal. E aí, em fevereiro, discutir, por conta até da premiação do Campeonato Brasileiro, que seria uma boa verba, a compra do jogador em definitivo. Mas que o Vasco, sim, está preocupado com essa situação, mas quer já formular, pelo menos, um sinal ao independente para manter Martim Benítez, isso está. Esse seria um dos reforços do Vasco garantido para o ano de 2020. É isso, turma. Acabado o nosso Bom Dia Gigante, quero convidar você para logo mais estar na nossa live a partir de 7h30 da noite. Eu anunciei aqui na sexta-feira a possibilidade de Mário André Mazzucco, diretor executivo do Vasco, estar na live. Mas no sábado de manhã, recebi um contato do próprio Mazzucco, dizendo que para um problema particular, algo particular, não poderá estar na nossa live hoje à noite. Mas garantiu que na semana que vem estará ok para poder participar com o maior prazer. Portanto, não estaremos com o Mário André Mazzucco na live dessa noite. Mas vamos contar sim com algum convidado. Vamos correr atrás de alguém que possa falar sobre esse momento. Semana passada tivemos Alexandre Torres e Zé do Carmo um ótimo papo. Quem sabe hoje também nós vamos ter um ótimo papo na nossa live que vai ser uma live sempre muito quente com Roberto Dinamite, com Bismarck e toda a nossa equipe. Curta as nossas redes sociais no arroba arvascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. Sempre damos notícias por lá. Curta também o canal Ave Mais, crescendo a cada dia a plataforma 2 do canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela audiência nesse Bom Dia Gigante. Contamos com você logo mais na nossa live a partir de 7h30 da noite. Tchau, turma. Atenção Vascaínos, ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca.